Olá pessoal, bem-vindo a mais uma dica. Bem, eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer uma saída de estoque bem comum aqui, eu tenho a minha tabelinha já conectada, que é o banco, e eu criei então um campo status, o status pro, que é o status do pro, é um char com um carácter só, e ele funciona assim, quando ele chegar no 5 ou abaixo, ele vai ser B debloqueado e L liberado, tá? Tá aqui, ó, tá? Bem, como é que a gente faz então pra liberar ou bloquear, no caso, né, liberar? Eu vou fazer uma saída, podia ser uma entrada pra liberar, ou se não, agora uma saída pra bloquear, caso ele atinja um valor menor, né? Vou fazer assim, ó, só pra mostrar pra vocês, eu vou só colocar aqui, bem, bem sucintamente, eu vou botar, a primeira coisa que eu preciso é do código, deixa eu botar em letra, letra em minúscula, código do produto, né? Vamos supor, eu vou botar aqui, eu não vou fazer nenhuma busca em outro formulário, nem nada, só vou fazer pra gravação, como funciona, ok? Beleza? Muito bem, eu vou usar o edit 1, e eu só vou botar mais um label aqui, aqui, que vai ser o produto, o produto, né? Que vai ser meu edit 2, então eu vou botar aqui o charcase dele como percase, tá? E aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, vou botar aqui... Aqui seria... Quantidade, eu não vou botar nem a unidade, só vou botar a quantidade de saída, tá? Essa quantidade de saída, então, a gente vai fazer o seguinte... Aqui, pronto. Muito bem. Eu vou pegar um botão aqui... Tá? Eu vou usar só um botão, só pra mostrar pra você aqui. O que que esse botão vai fazer? Esse aqui botão vai ser, então, confirmar, tá? Confirmar, pronto. Bem, eu não vou, eu só, eu não vou fazer nada aqui de busca da unidade, só eu simplesmente vou digitar o código aqui, tá? Ele vai, ele vai na saída verificar o produto, tá? E, e vamos fazer, vamos fazer assim, ó. Eu vou fazendo e vou explicar. No comando um exit dele, nós vamos fazer assim, ó. É... If... Produtos table, tá? Pronto. Locate, tá? Ele vai me localizar o... Code pro do produto, tá? E aqui a gente, então, vai ver aonde ele vai ser localizado. No caso aqui, a gente vai pegar o edit1.txt, né? Aqui o terceiro parâmetro, eu não vou colocar nada, tá? E aqui eu vou fazer uma outra verificação. End, tá? E... Produtos table. Aqui, ó, se eu colocar, se eu colocar os fields aqui dentro do editor de fields, a tabela, eu posso usar diretamente ele, eu diria grudar, mas aqui, ó, é coladinho no produto table, senão você tem que usar o field by name. Então, como eu vou deixar, eu vou usar. Eu vou botar assim, ó. Está... Proc, é o status, né? Ponto valor e... Se ele for igual a... B... Debloqueado, tá? Só que aqui, pessoal, ó... Isso aqui, ó... Eu tenho que colocar entre parênteses, tá? Apesar que aqui, se eu não colocar um valor, eu depois vou fazer um teste. E aí, eu não preciso. A gente vai fazer um teste aqui. Isso daí, a gente coloca entre parênteses a segunda opção ali, tá? Muito bem. Se ele for, tá? Se ele for... Se ele achar o código e ele for bloqueado, nós vamos botar um show message, tá? É... Vamos botar assim, ó. Esse produto está... Bloqueado para venda. Vamos colocar assim, tá? Eu só vou fazer bem, bem sucinto, como eu falei para vocês, tá, pessoal? Beleza? Vou dar aqui um edit 1.7 focus. E vou dar um exit, ou abort, tá? Beleza? Se não, end, else, eu vou simplesmente cair no edit 3.7 focus. Beleza? Muito bem. Vamos compilar até aqui por enquanto. Vamos ver se ele vai dar o erro que eu falei. Tá. Ah, tá. Então, fazer assim, ó. Vamos fazer isso aqui. E vamos fechar aqui. Vamos colocar os parênteses. É aquilo que eu falei do erro para vocês. Vamos botar aqui, então. Vamos botar um bloqueado, que é o 5, né? O código 5. Ele está com B aqui, tá, pessoal? Vamos colocar o 5 aqui. Ó, esse produto está bloqueado para a venda. Ele volta para cá. Então, funcionou a nossa primeira parte aqui, tá? E agora, nós vamos fazer o seguinte. Agora, no confirmar, nós vamos fazer assim, ó. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar outro if, if. Até, bom, eu vou fazer aqui, não vou colocar. If products table 4, ponto, tá? E locate, a gente vai ter que localizar de novo, tá? Porque a gente vai gravar, tá? Aqui a gente vai usar a mesma coisa aqui. Code Pro, porque eu tenho que localizar o Code Pro, porque eu vou editar ela, tá? Code Pro, que vai estar no edit1.text. Terceiro parâmetro que eu não vou usar nenhum. Tá? If do tempo, tá? Locate, Code Pro, que beleza, tá? Então, tá. Bem, olha só. O que é que nós vamos fazer? Primeira coisa, ele vai localizar e vai verificar, tá? Bom, aqui na realidade, eu já estou vendo se está bloqueado. E aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, tá? E vou fazer assim, ó. Eu posso pegar, pra mim, o que é que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar na realidade e verificar a quantidade que tem e a quantidade que está saindo, correto? Então, eu posso fazer assim, ó. Eu posso pegar, fazer assim, ó. Eu vou criar uma, só pra mostrar pra você, eu vou criar uma variável aqui. Uma variável n1, tá? n2 e nt, tá? Isso aqui é do tipo, dá pra ser integer, né? Beleza? Bem. Muito bem. Criei as variáveis aqui, eu podia ter criado aqui embaixo também online, tá? Eu posso fazer assim, ó. Primeira coisa, eu posso fazer assim, ó. Então, n1, n1 vai ser igual, não. Eu vou ter, na realidade, eu vou ter que fazer aqui, ó. Aí eu vou ter que fazer dambiguinho aqui. Dambiguinho. N1 vai ser igual o quê? Vai ser a minha tabela produtos table, tá? Quapro.valuer. Opa! Valuer, tá? Beleza? Esse vai ser meu n1. Meu n2 vai ser o meu str to int O que eu vou ter aqui dentro do edit3 Edit3.txt, tá? E meu n Meu n t, né? nt vai ser o quê? Vai ser igual ao meu n1 que é a quantidade que eu tenho em estoque menos a saída n2, tá? Bem Agora, o que que eu vou fazer? Vamos fazer assim, ó. If nt Tá? Se o nt for menor ou igual a 5 Aí o que que eu vou fazer? Eu vou dar um damb Vou botar um dambuinho aqui Tá? E o que que vai acontecer? Aqui eu vou botar meu produtos table Tá? Opa Bom, primeiro eu vou fazer uma eu vou ter que fazer duas coisas aqui Primeiro eu vou ter que diminuir a quantidade, né? Porque eu vou ter que diminuir a quantidade Então o meu produto table vai ser produtos table com a pro com a pro valo e vai ser igual o que? Vai ser igual ao meu produtos table com a pro menos o meu minha saída que é o n2, né? Desculpa é o n2, tá? Olha só tem duas maneiras de a gente fazer isso nós podemos já fazer uma pré-definição aqui antes tá? Pra gente verificar porque eu vou diminuir, né? Tá? Eu vou diminuir aqui ou a gente podia também fazer aqui, ó mas se a gente fizer aqui a gente teria que gravar antes então é melhor fazer antes essa pré-definição pra ver a quantidade por quê? Por que que a gente vai verificar a quantidade? Porque é o seguinte, ó ó if tá? Agora porque depois que eu já fiz a diminuição aqui, ó tá? Eu já fiz aqui produtos.valuer tá? Então o que que vai acontecer? O que que eu vou fazer aqui? Como ele tá me dizendo aqui, ó ele já tá me dizendo não sei se eu tô sendo claro já tá me dizendo que tem menos ou igual a 5 então o que que vai acontecer? eu vou ter que diminuir porque se eu vou ter que diminuir o que eu tô vendendo e vou ter que colocar e fazer isso aqui, ó produtos table está pro ponto valor vai ser igual o quê? Vai ser igual a b eu vou bloquear tá? Beleza? E aqui, ó else begin se o que que vai acontecer? se não for menor ou igual for maior vamos por deixa eu só ah tá aí aqui ainda vou ter que para aí que faltou a nossa gravação não tem que gravar, né? ponto post, tá? senão o que que eu vou fazer? eu vou fazer isso aqui ctrl c tá? e aqui vai ser l tá? e aqui tá pessoal? vamos ver se vocês entenderam vamos de novo olha só primeiro eu vou localizar no edit 1 aí eu vou eu vou criar as variáveis aqui o que que eu vou fazer? esse n1 vai ser o atual atual quantidade da minha tabela tá? e faltou uma linha aqui pessoal deixa eu só aqui ó faltou o seguinte produtos table pronto edit porque não é um append porque eu tô editando porque eu tô dando baixo já no produto existente tá? é tá pessoal? então eu não vou dar um append é edit eu vou editar se ele localizar pronto agora sim bem aí o que que eu tô fazendo? eu tô pegando o valor do edit 3 que é o n2 tá? esse aqui tô fazendo uma diminuição antes da minha gravação tá? por quê? porque se antes da minha gravação ele já for ficar menos que 5 eu vou ter que ou igual eu vou ter que bloquear senão eu 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 continuo com ele liberado e além disso eu tenho que diminuir a quantidade porque eu tô vendendo então eu vou ter que pegar essa quantidade do edit 13 e diminuir correto? vamos fazer um teste? vamos ver se não tem nenhum erro dele vamos fazer um teste vamos lá então vamos fazer aqui ó fazer assim ó eu vou pegar aqui eu vou botar assim ó vou botar o código vamos pegar o 12 que é o 6 tá? ó veja que ele passou né? não deu problema a outra coisa aqui pare só um pouquinho pessoal deixa eu ajeitar isso aqui ó é deixa no não exige aqui eu vou fazer o seguinte ó é produto else tá? else deixa eu fazer assim ó só pra gente fazer isso aqui vamos pegar o nome né aqui o edit 2 edit 2.txt vai ser igual a produtos table no pro .valuer sempre lembrando que se você não colocar os fields aqui usar o editor aqui pessoal isso é importante ó se você não usar o field editor aqui não colocar os campos aqui dentro você vai colocar ele colado aqui no nome da tabela e vai dar erro ele não vai achar esse nome pro aqui tá? e aqui pessoal ó eu vou dar um ctrl c e vou botar um biguinho aqui ó porque eu quero pegar o nome aqui também tá? aqui ó fazer isso aqui ó tá? agora sim vamos ver vamos fazer um teste vamos lá então no momento que eu colocar aqui então vieram os 6 que a gente ia pegar que tem 12 né vamos pegar os 6 tá? ele tá liberado tá vendo aqui pessoal tem 12 a quantidade então eu tô trabalhando com a quantidade quantidade maior ou igual a 5 ele vai botar bloqueado e maior como aqui a 6 tem 12 ó livro tá aqui a 6 já achou aqui e agora a quantidade ele tem 12 né então vamos botar 7 e vamos confirmar tá? agora os 6 veja olha só aqui ó tá vendo aqui pessoal ó agora ele já passou pra bloqueado não sei se deixa eu dar um F10 aqui ó aqui ó tá vendo ó o 6 ele atualizou pra 5 e ficou bloqueado por quê? porque agora ele tem 5 entenderam pessoal? vamos voltar pra cá a explicação primeiro isso aqui claro é uma coisinha bem simples mas isso aqui você pode fazer aí o que você quiser qualquer coisa né? dentro desse desse patamar aqui de status alguma coisa bloqueado ou de um cliente que tá atrasado qualquer coisa mas isso aqui eu fiz com o produto mas pra vocês terem uma ideia que mais funciona olha só então o que que eu fiz primeiro aqui no comando on est do edit eu vou recapitular o que que eu tô fazendo eu tô localizando o código no edit tá? e a outra opção ou seja o segundo parâmetro de validade é se o produto está com status B se ele tiver com B ele vai tá bloqueado tá? ele vai tá bloqueado até deixa eu botar aqui assim pra vocês entenderem é eu vou botar aqui ó eu vou fazer assim ó deixa eu pegar aqui é o cap aqui eu vou botar assim ó B igual bloqueado tá? que é é menor menor ou igual a 5 a quantidade do produto tá? aqui eu vou dar um control dar um control C control V e aqui eu vou botar assim ó se bom se ele for L ele vai vai ser liberado liberado ele vai ser maior que 5 né? como é menor ou igual então ele vai ser maior que 5 menor ou igual a 5 a quantidade do produto maior menor ou igual menor ou igual 5 a quantidade do produto ou maior maior que 5 vou botar aqui maior que 5 a quantidade do produto se for liberado tá? então tá aqui ó tá? tá pessoal? mas como eu tava dizendo então na só eu coloquei isso aqui pra você ver pra você entender e a tabela tá aqui ó tem a tabela aqui de está pro né veja que aqui o 6 ó ele ainda tá liberado tá com 12 tá? olha eu vou dar um F10 aqui ó tá vendo pessoal? o 6 tá é tá aqui ó tá aqui ó 6 tá? ó ele tá 12 e liberado agora vamos comitar ó ele passou pra 5 tá vendo 6 aqui ó livro DELPH 10.4 passou pra 5 e bloqueado perfeito? só pra provar pra vocês que tá funcionando bem voltando pro DELPH deixa eu voltar aqui pra explicação então o que que eu fiz aqui primeiro eu usei o locate pra localizar o código tá? e a segunda é a opção de validade que eu quero usar pra ver se tá bloqueado né? se ele tiver bloqueado o que ele vai me fazer? ele vai me dizer que esse produto tá bloqueado à venda e eu vou voltar pro edit 1 não vou conseguir fazer nada porém tá? se ele não tiver ele vai me trazer o nome do produto aqui e vai me dizer e vai vir pro edit 3 pra mim colocar a quantidade e tá abaixo tá? vou fazer mais um teste aqui pegar outro produto vamos pegar esse D15 aqui ó esse 506 aqui ó tá? 506 é o 2 ó o 2 tá? papel toalha 506 digamos que eu vou é 501 fica 502 vai a saída tá? olha bem aqui a segunda linha aqui ó tá certo confirmar ó ficou 4 e bloqueou porque é menor que 5 entenderam pessoal? tá aqui ó o mouse aqui ó ficou 4 pacote e bloqueado se eu colocar agora o 2 novamente aqui e sair ó esse produto está bloqueado para a venda tá? tá pessoal? eu não consigo ó claro que eu não usei mais nada aqui eu só fiz um botão aqui eu usei tô fazendo tudo no botão confirmar recapitulando indo pro botão pra falar pra vocês o que que eu fiz eu criei 3 variáveis n1, n2, nt do tipo inteiro eu verifico se ele eu verifico a tabela o código da tabela tá? tá? eu achando o código da tabela o que que eu vou fazer? eu vou pegar o n1 vai igualar a quantidade de produtos da tabela o n2 eu vou pegar o valor do edit 3 tá? do edit 3 e o nt vai ser meu n1 que é o produto é a quantidade da tabela menos o n2 tá? outra coisa pessoal aqui a gente podia fazer o seguinte ó a gente podia fazer assim também ó botar um outro if aqui ó deixa eu dar um vamos ver se a minha aqui ó vamos fazer assim ó if tá? deixa eu tirar aqui nt menor tá? que 0 den begin eu vou botar um usar um show message aqui esse produto não produto não pode ficar produto não pode ficar negativo tá? só colocar aqui isso eu só me lembrei agora só pra colocar aqui tá pessoal? só pra ficar mais e aí eu boto edit 1.test opa test não edit 1.7 focus e aqui dou um exit ou um abort então você pode dar um abort também aqui ó tá? tá? vamos ver se vai funcionar porque o que que acontece ó se o meu nt aqui ó se caso o menos 2 foi maior a quantidade vai ficar negativo vai ficar menor que 0 vamos fazer um teste deixa eu ver se a minha meu pensamento tá certo vamos botar um produto aqui vamos botar o aqui o 2 ó o 2 ah esse aqui eu não vou conseguir né tem que ser o maior 789 então o 1 ali é o 1 tá? 1 tá? se eu botar 790 opa ah não tá certo pessoal só que tem olha só tem uma coisa errada aqui ó o que que eu tenho que fazer? é eu não é aqui que eu tenho que colocar né aqui eu pisei na bola eu tenho que fazer isso aqui ó o que que eu vou fazer? eu vou pegar isso aqui aqui ó isso aqui vou copiar tá? tá pessoal? e vou botar aqui no on waste aqui que eu vou colocar tá? aqui então eu vou fazer assim ó opa deixa eu pegar deixa eu puxar pra cá aqui aqui pronto aqui tá? então o que que eu vou fazer aqui? eu vou fazer assim ó é var n1 opa opa var vai n1 n2 e n3 vai ser do tipo íntegre tá? agora agora a gente vai funcionar vamos ver pessoal tá? ah faltou nt não nt né nt agora sim vamos lá vamos fazer agora então vou colocar aqui só deixa eu ver uma coisa aqui tá? ó pessoal vamos colocar aqui então o 1 tá? e vou botar 790 ó produto não pode ficar negativo e volto pra cá tá? perfeito pessoal? entenderam? a lógica aqui ó o que acontece? só que eu tinha colocado no evento do o Exit do 1 não eu tenho colocado o 3 porque eu só vou colocar a quantidade então eu vou saber se é maior só depois da quantidade colocar então eu coloquei aqui eu verifico na tabela o código do que tá no entite 1 Note que aqui usei a variável que pode estar meio se perguntando, mas qual é que ele botou a variável lá no meio? Pessoal, o Delphi não tem problema nenhum. A gente chama de variável inline. Você pode colocar aqui até ficar melhor para ficar pertinho aqui. Ou, se você está acostumado, quer colocar aqui em cima, não tem problema, pode colocar no seu begin. Mas aqui vocês viram que funciona. Beleza? Aí ele vai verificar o NT. Se o NT for NT, que é a minha quantidade de produtos da tabela, menos a quantidade que eu digitei, se ficar menor que zero, ou seja, negativo, ele não pode ficar negativo, ele não vai aceitar fazer a transação. Botei isso aí só para ficar mais legal, ficar mais legalzinho. Beleza, pessoal? Está bom? Entenderam aí como é que ficou? Voltando aqui no confirmar, então. Isso aqui, então, eu vou tirar daqui. Que não era aqui a posição, como eu tinha falado para vocês. Coloquei lá no exito 3. E aqui, então, explicando novamente, criei as variáveis. Veja que eu criei no lugar aqui que a gente está habituado, né? Antes do begin. Aí ele vai verificar o core. Se achar, ele vai pegar e trazer o N1, a quantidade, o produto. O N2 vai trazer a quantidade que eu digitar. E o NT vai fazer o que tem na tabela, né? Física, menos a quantidade que eu estou digitando. Ele vai verificar se o NT ficar menor ou igual a 5, depois disso, o que vai acontecer? Ele vai pegar, ele vai editar primeiro, ele vai descontar o que eu coloquei e vai me taxar o produto com status de bloqueado, tá? Se não, vamos fazer um aqui que não bloqueia. Vamos fazer, digamos que eu peguei 1 aqui, tá? E eu vou tirar 89, tá? Confirmar. Ó, 700 e ainda continua liberado. Por quê? Por que continua liberado? Porque ele não está menor que 5. Então, ele vai fazer essa segunda opção aqui, ó. Mesmo gravando e diminuindo. Ele vai diminuir, mas como não está menor que 5, né? Ele vai, aqui ó, como não está menor que 5, ele vai diminuir e me deixar com o status de liberado, pessoal. Beleza? Simplesinho, né? Mas que serve algumas coisas para você tirar, então, algumas conclusões. E fazer algumas coisas aí na sua tabela de saído, alguma coisa. Ou se você quer bloquear um cliente também, tipo, você poderia usar um cliente, vamos supor status de... Vamos supor, ele tem vendas lá e uma parcela está atrasada. Você coloca o código dele lá, se tiver a tabela atrasada, ele vai ficar como bloqueado, né? Porque ele não pagou e fica o status dele como bloqueado. E assim, vice-versa. Isso aqui é só um exemplo que abre um amplo lag para você fazer as coisas aí, tá, pessoal? Beleza? Entenderam, então, o espírito da coisa aqui? Entenderam como é que funciona perfeito? Tá? E aqui eu coloquei mais algumas coisas aqui, tipo, negativo. Para ficar uma coisa, né, mais legal, tá, pessoal? Outra coisa, que a gente poderia incrementar mais. Tipo assim, ó. A gente poderia incrementar, isso vocês podem fazer aí. pegar essa diminuição aqui, ó, e se for menor que 5, ele também, ele também... Claro que daí não vai, nunca vai ficar bloqueado, né? Mas se você quer bloquear e não, digamos, atingir um certo valor lá, uma quantidade, uma quantidade, se for, tem um estoque lá, uma quantidade e não quer diminuir de 10. Aí o cara tinha 15 lá e vendeu, digamos, vendeu 6, ficaria 9. Você pode, então, trancar também, né? Podia trancar aqui. Botar uma mensagem e dizer, ó, não dá porque vai ficar como seria aqui, ó. Você usaria isso aqui, ó. O produto não pode ficar menos de 10. Só uma hipótese, entendeu? Mas isso aqui eu acho que serve para vocês ter um parâmetro, ver como funciona, então, o status de alguma coisa, né? Você grava e verifica o status, tá? Beleza, pessoal? Então, é isso aí que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí dessa dica. Dá um like aí. Até a próxima. Tchau, tchau.